Olá pessoal do Brasil, vocês estão me vendo, me ouvindo, dê um ok aí que a gente está fazendo uma live aqui de improviso porque eu estou aqui na casa da querida Ana Pedroso, que é a pessoa que está fazendo um trabalho fantástico aqui em Portugal divulgando aí conhecimentos, a medicina quântica, ela tem um trabalho fantástico junto com seu marido Carlos e nós estamos aqui na casa dela e eu tive o prazer de conhecer os pais delas aqui, o Antônio Vaz daqui a pouquinho vai conversar conosco, a Maria de Lourdes Vaz e eles têm um estilo de vida que é um exemplo para todos nós por isso que eu resolvi conversar um pouquinho e vou pedir para a Ana Pedroso aqui também falar dessa passagem nossa aqui para Portugal a gente daqui a pouquinho está pegando o carro para ir para Coimbra Ana, fala um pouquinho aí dessa influência que você teve aí maravilhosa, estou vendo que você tem uma influência fantástica aí dos seus pais que é um exemplo e fala rapidamente do nosso roteiro hoje para as pessoas que estão querendo acompanhar nosso trabalho aqui em Portugal Muito bem, obrigada Wallace, bem-vindos a todos aqueles que também nos estão a ouvir neste momento é um prazer enorme, enorme estar a proporcionar e fazer pontos, unir propósitos e desde muito pequenina que o estilo de vida, a saúde e qualidade de vida nos foi encutido com muito afeto, com muito amor então é essa a proposta também de união dos afetos, de união de propósito até que ponto é que eu consigo ser saúde, até que ponto é que a minha qualidade de facto é verdadeira então é esse o trabalho também que eu faço aqui em Portugal e o colega, o professor Wallace Lima faz todo o sentido fazer esta viagem e trazê-lo a Portugal e ele também trazer o seu conhecimento e toda a sua sabedoria é um mestre e por isso também ficamos muito felizes o nosso roteiro hoje nós vamos para Coimbra estaremos numa palestra às 20h30 no Conservatório de Música amanhã vamos para Vila Nova de Gaia mais uma palestra com o professor Wallace e com a Jane Duarte de seguida vamos para Arcos de Valdevez em Arcos de Valdevez vamos falar da lei da atração, no amor e nos relacionamentos no sábado vai haver o workshop da parte da manhã das 10h às 15h e depois vamos rumo aos Açores do dia 6 ao dia 13 e depois voltamos para Lisboa em Oeiras onde também o professor Wallace Lima vai fazer uma imersão esta imersão é muito especial, é um trabalho muito especial é um trabalho também só para cerca de 15 pessoas onde elas poderão reconhecer todas as crenças limitantes e empoderarem-se para que consigam mais claramente perceber o que é que não está tão bem nas suas vidas e isso vai acontecer no dia 16 e 17 de junho em Lisboa então convido-vos a estarem aqui connosco nesta viagem e também a serem o exemplo que querem ver no mundo a praticarem no dia a dia todos estes conhecimentos que nós temos a honra de também partilhar com vocês e convido-vos a serem esse exemplo obrigada, muito obrigada por estarem aqui obrigada Wallace obrigada Ana é um imenso prazer estar aqui em Portugal a gente está tendo uma acolhida das melhores estou muito feliz com essa experiência e aí chegando aqui na Marinha, como é o nome da cidade? Marinha Grande Marinha Grande, estou aqui na cidade de Marinha Grande fica em torno de 100km de Lisboa uma cidade muito agradável, um clima agradabilíssimo e ontem tive a oportunidade de conhecer os pais da Ana e aí conversamos bastante ontem e hoje eu fiquei muito impressionado com o estilo de vida deles e é que exatamente tem muito a ver com o que a gente vem divulgando e aí eu falava com eles dois aqui o que é bom é bom o que é bom para as pessoas é muito bom também que a gente compartilhe para que a gente possa estimular as pessoas saber que existem pessoas vivendo no mundo de hoje com tanto agrotóxico, com tanta alimentação sem qualidade com tanta doença tem pessoas que estão vivendo um estilo de vida verdadeiramente saudável e aí eu vou começar a conversar aqui com o querido aqui Antônio Vaz, pai da Ana para ele contar um pouco dessa história ele que planta, nós aqui almoçamos aqui comemos cerejas frescas, ele tem maçã então eu quero que ele fale aqui Antônio, uma boa tarde, bom dia lá para o pessoal do Brasil boa tarde para todos por aí e aí me conta um pouco dessa história lá do seu sítio o que é que o senhor tem feito como é que é não quer dizer, a alimentação para já para nós é muitíssimo importante eu tento desde pequeno, assim os meus pais, portanto me indicaram a cultivar algumas coisas, portanto com muito cuidado, fundamentalmente não utilizar adubos, adubagens e nem que por vezes haja muita fruta que tenha o seu bichinho é preferível a frutinha com bichinho do que por vezes muito lustrosa que os olhos também comem, é uma verdade mas a boca é que se alimenta o estômago, não os olhos então temos que ter fundamentalmente muito cuidado na alimentação a plantação de muitos artigos portanto também deve ser em terra sã, por assim dizer sem essas adubagens, sem químicas é fundamental, portanto, para a nossa alimentação para já Seu Antônio, hoje em dia o senhor come algum tipo de produto assim, você vai lá no supermercado comprar um produto desse essa maçã polida, bonita como é que o senhor se relaciona hoje com o que o senhor come no dia a dia? Pois é, essa situação realmente que eu me preocupo bastante diariamente eu normalmente só como fruta do tempo ou seja, portanto, aquela fruta que eu posso ter momentaneamente se venhamos que é maçã portanto, só se dar geralmente, portanto a partir de julho até setembro sensivelmente a partir daí, toda a fruta que se possa comer portanto, já é a fruta que já tem os seus produtos químicos para se aguentar e tudo essa situação e muitas vezes, portanto, fruta que ao olharmos para ela que parece fruta extraordinária os químicos é que a produzem a maior parte deles e o nosso organismo e o nosso organismo portanto, é que se vai ressentir daqui a manhã e então comemos da nossa fruta comemos, é por vezes é preferível, portanto, comer-se daquela que se produz sem esses químicos todos que demora mais a fazer e que demora muitíssimo mais tempo a fazer logo, por exemplo, eu faço agora atualmente que é onde comendo é preciso dois meses e meio a três meses se formos a um supermercado a maior parte delas não digo 100% mas muito provavelmente dentro dos 99% é fabricada, portanto em 20, 25 dias como é que é possível? totalmente impossível, não é? e há outros produtos agrícolas por assim dizer que se regeia a geija portanto, é exatamente na mesma situação como a cereja, por exemplo a cereja, portanto o produto de cereja consumo de casa é evidente e para amigos também mas, portanto, não tem não levam qualquer produto tanto a árvore em si portanto, produtos químicos como depois, portanto a própria fruta portanto, também não tem quaisquer produtos para que, enfim seja saudável na alimentação Sr. Antônio o senhor também produz o seu próprio vinho o seu próprio azeite de oliva o que mais o senhor produz lá no seu sítio? mais, portanto produz também o vinho portanto, não é quantidades industriais por que não mas para será para consumo de casa que o vinho em si não tem absolutamente nada de nada nenhuma química, né? nada de química nada de química inclusivamente já houve um ano ou dois até que lhe deitámos água no fabrico mas é água é água pura, inestesemente mas atualmente até já nem deitámos água nem quaisquer os outros químicos portanto, também não levam as oliveiras se processam exatamente da mesma maneira portanto curtimos a azeitona ao colher conserva-se muita dela portanto, vai dar durante o ano e a porção e a porção do azeite é exatamente portanto, também idêntica também é produzido em lagas por assim dizer que não levam portanto químicas em si que maravilha e o seu Antônio também é um exímio cozinheiro viu gente ontem eu jantei ontem eu jantei é um mestre que faz tudo com muito amor junto com a dona Maria de Lula vou chamar ela daqui a pouquinho eles se reúnem ali na cozinha eles plantam e colhem com muito amor então esse alimento deles é realmente assim digamos energeticamente muito poderoso claro, evidentemente que não se possa comer alguma coisa que uma pessoa por vezes seja necessária e urgente portanto são bem consumistas mas de preferência e evitar-se o máximo não diga 100% mas até as próprias batatas até a própria batata em si portanto o extente tem lá a ótima batata que já provamos aqui quantos produtos o seu planta lá batata, cereja batata, cereja maçã tomate agora tem lá tomate extraordinário que está em flor pronto só sai flor ainda couve também alface fava este ano também lá tive uma boa produção do fava que enfim essa é que é congelada mas pronto é natural tem que se congelar para se conservar e outros produtos a laranja a laranja também que não tem qualquer produto em si nada de nada mesmo não é tão bonita como a outra não é tão bonita evidentemente que não só que o sabor é um pouco diferente é diferente saborosa e saudável e saudável fundamentalmente nessa situação que maravilha Dona Maria Lourde senta aqui mais perto para a gente para entrar na conversa também deixou ficar assim um pouco mais para que ela possa agora falar um pouquinho e Dona Maria Lourde também estava falando que ela gente ela está com 67 anos 67 anos ela começou também a fazer a universidade sênior aqui então aí vivendo num ambiente extremamente enriquecido aprendendo música inglês canto psicologia filosofia literatura portanto sinto-me feliz juntamente com os meus colegas e com as com as professoras que nos explicam nos vão dando a nossa sabedoria que é uma sabedoria que vamos adquirir todos os dias com muito gosto com muito gosto porque saímos da rotina da vida para nos dedicarmos também um bocadinho a nós ao nosso eu que muitas vezes necessita dessas dessas valências do que os outros sabem também para nos transmitir e nós também por vezes ensinamos muito do que nós sabemos temos um professor que dizes que é professor universitário que nós somos os melhores alunos dele porque também além dele nos transmitir tudo o que sabe nós também transmitimos o nosso saber como já temos muitas rugas na cara e já somos pessoas que sabemos que passamos pela vida e temos isso também a universidade da vida que é muito importante é muito importante os nossos filhos já estão grandes já temos netos os nossos netos agora estão informação também gostamos muito de os acompanhar sermos amigos deles e de lhes transmitirmos muito do que sabemos o meu marido já na sua vida de terra de agricultor já ensina ao meu neto mais velhinho porque ele tem gosto em aprender com o avô todas como se plantam as coisas como se faz como é que o avô faz e ele gosta já de o imitar e eu também que o que eu ando a aprender às vezes também já lhe ensino a eles porque realmente acho que nós devemos transmitir o nosso saber e as nossas experiências que são experiências muito válidas não estarmos sentadas ali num sofá toda a tarde ou todo o dia ou apósito que não aprendemos nada e acabamos por não nos satisfazer ou nós próprios portanto é essa a minha estão vendo aí gente que experiência maravilhosa então fica aí a dica pra vocês que saúde e longevidade é estar ligada a estilo de vida você não tem idade pra você começar a voltar pra universidade pra ter novos saberes pra cuidar bem de si e aí você desfrutar de uma vida realmente que naturalmente leva as pessoas a terem saúde e qualidade de vida então veja que essa cultura que eles estão vivendo aqui por isso que eu resolvi compartilhar esse momento aqui com a dona Maria de Luz e o seu Antônio que estão eu fiquei realmente assim muito feliz de ter compartilhado aqui com eles um almoço um jantar ontem e um almoço hoje comi uma sardinha aqui portuguesa feita por eles com muito amor e com muita alegria também gostamos de partilhar a nossa alegria com as pessoas e o nosso saber e fazemos o meu marido é uma pessoa que cozinha muito bem ele é muito modesto na sua maneira de dizer mas realmente ele é para grelhados ele é um mestre e culpa é um mestre é um mestre já lhes disseram se agora tivesse um restaurante em grelhados e eu em sopas estávamos governados olha aí uma nova possibilidade então gente eu convido vocês às 20 horas eu vou estar falando também sobre saúde e convido vocês a participar do webinário que eu vou estar fazendo hoje às 20 horas horário do Brasil meia noite aqui de Portugal e gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para as pessoas que estão no Brasil nos vendo aí espalhadas pelo mundo que a internet hoje não tem fronteiras o que vocês deixariam de mensagem para as pessoas que estão buscando saúde e qualidade de vida a saúde nós vamos buscá-la também aquilo que nós queremos porque nós se quisermos ser pessoas saudáveis também temos que ter um estilo de vida saudável fazermos com que portanto o que nós fazemos seja bom para nós e tudo aquilo que nos é ensinado e que nós vamos retendo das pessoas que também sabem bastante nós somos felizes com isso somos felizes somos mais saudáveis somos mais alegres somos pessoas mais válidas do que realmente uma pessoa estar inactiva sem saber o que fazer nós temos que procurar na vida ser felizes com as coisas que nós cultivamos com as coisas que nós aprendemos e é isso que eu deixo todas as pessoas sigam o estilo de vida saudável e com o professor que é uma pessoa com muita sabedoria e que transmite também às pessoas coisas muito boas e muito válidas e que sigam realmente este estilo que todos nós gostamos de aprender com ele maravilha Maria Luí muito obrigado foi um imenso prazer gratidão aí por essa companhia essa partilha senhor Antônio deixa um recado aí para o pessoal lá do Brasil o recado é que portanto não se animem avançem sempre com qualquer coisa que tenham que fazer se lá tiverem assim um bocadinho de terreno que possam cultivar portanto pelas mãos próprias será sempre bom para uma boa e sã alimentação para o corpo em si e para que enfim portanto possam viver mais uns dias e com muita alegria entre todos portanto essa é a mensagem que eu os deixo a todos e tudo de bom para vocês todos gratidão senhor Antônio gente eu aguardo vocês a partir de amanhã nós estamos aí também iniciando a jornada da saúde quântica espero que vocês possam participar todos vocês são convidados convidados estarem conosco no dia 20 e 21 22 de outubro lá em Recife para participar do 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida onde vocês vão exatamente conhecer pessoas aí como senhor Antônio e a dona Maria de Lourdes que são exemplos de vida que transformam a sua vida todos os dias e que estão exatamente pondo em prática um estilo de vida que leva a ter não só saúde ter longevidade mas ter longevidade com saúde senhor Antônio muito obrigado um grande abraço para vocês aí do Brasil de Portugal e do mundo que vocês possam terem sido tocados aí com esse exemplo esse exemplo de vida um grande abraço até as 20 horas nos encontramos no webinário onde eu vou estar falando também sobre os 3 hábitos saudáveis dos grandes mestres tchau tchau até mais tarde